O dia 11 de maio na história, veja e ouça os fatos e curiosidades do dia. Dia Nacional do Reggae, em homenagem ao cantor Bob Marley, que morreu em 1981 neste dia. 1925. Nasceu o contista, romancista, ensaísta e roteirista mineiro Rubem Fonseca. O autor de Feliz Ano Novo morreu em 15 de abril de 2020, aos 94 anos. 1938. Integrantes da Ação Integralista Brasileira fracassam na tentativa de atacar o Palácio Guanabarra, residência presidencial, para depor Getúlio Vargas. 1939. Nasceu o compositor e músico brasileiro Carlos Lira. 1992. A banda britânica Iron Maiden lançou o disco Fear of the Dark. 1997. 1997. O computador Death Blue, da IBM, venceu uma série de partidas contra o campeão mundial de xadrez, Gary Kasparov. 2007. O Papa Bento XVI canonizou Frei Galvão, primeiro santo brasileiro. 2019. Que bondade. Por favor. Você é meu amigo, não é? Estou recebendo você na minha casa com a maior distinção, com o maior carinho. Não vou admitir que você ofenda minha mulher. Isso aqui é a mulher que está aqui, a Ofélia, a mãe dos meus filhos. Você vai, Fernandinho, acontece... Não, não, acontece nada. Não acontece nada. Você não pode chamar minha mulher de ignorante. Minha mulher pode não ter uma cabeça excepcional, pode não ser uma cabeça de Rui Barbosa, mas a cabeça pode ser ruim, mas o resto do corpo é bom. O resto é bom porque eu conheço. Morreu aos 92 anos o ator e comediante Lúcio Mauro. Ele participou da criação de inúmeros programas de humor na televisão, além de também dirigir e atuar. Uma pesquisa, Waldir França. Morreu aos 92 anos o ator e comediante Lúcio Mauro. Morreu aos 92 anos o ator e comediante Lúcio Mauro. Morreu aos 93 anos o ator e comediante Lúcio Mauro.